É o terceiro comando na cidade de Trejinho Só soldado de guerra na tropa do Vascaíno Na cidade nova, só R.I.M. é Ota E o Zaca de Tambor no Jardim Glória A gente que porta Santa Terezinha B.F. e o São Carlos Chegou a Glock Verde E o parafal camuflado Tá monitorado Bagulho é de verdade Só fiz o de luneta Na Jaqueira e no Habitat Se o Vascaíno mandar A gente cair pra dentro Puxar pra Serraco é só uma questão de tempo Eduardinho vai morrer Chicão e Boa vai ser picotado Miguel e a mãozinha vai morrer No pneu queimado A gente é o poder A tira tem sério Na hora da troca se brechar A gente acerta É só bandido treinado Inteligência e estratégia Mete a força quebrando tudo Que tiver na reta O papo é reto Quem é cria tá ligado Aqui em três dias Escusão tá sem espaço Lá na Serracur Tão cagadão cheio de medo Sabe que vão morrer Tão respirando Pelo aparelho Final de semana A gente marola Pesado e trajado Do jeito que ela gosta O Spank Black lança Whisky Red Bull é lixo Esse é o lançamento Vai três forte Pro MC Lobin E para os amigos Que se encontra privado Lá no Esmeraldi No Roma E no Bangu 4